O que marca ou pretende deixar chegando à Prefeitura de São Luís nesse momento? De fato é um sonho, é uma luta também, Adalberto, porque essa foi a cidade que me acolheu desde os dois anos de idade. Cheguei aqui para morar nessa idade, vim do interior, todos sabem, para morar na periferia, para estudar em escola pública a vida inteira, mas graças a Deus para vencer na vida. Então para nós a prioridade é continuar lutando para que todos tenham direito, os direitos que eu não tive, as oportunidades que eu não tive. Quando eu era criança, hoje é dia das crianças, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, muita luta, muita dificuldade. Então acho que o poder público tem que oferecer condições para que as pessoas se emancipem, possam avançar, possam se desenvolver, possam se realizar. E é essa grande missão que nós temos de fazer uma gestão com transparência, uma gestão com inversão de prioridades e uma gestão que tenha resultados efetivos em todas as áreas.